Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou o Michael e hoje nós vamos instalar essa jam, MailCatcher, que vai servir como servidor SMTP e ele vai mostrar se nossos e-mails realmente estão chegando, se estão sendo enviados, a gente vai destrinchar um pouco essa jam que é muito importante. Enquanto isso a gente vai conversando sobre o canal, não sei se vocês perceberam, mas a gente está há um tempo sem postar vídeo, tanto eu quanto o Rodrigo, vídeos de Ruby, de JavaScript e eu vou explicar o que está acontecendo, então o vídeo de hoje vai ser basicamente isso, para não deixar sem conteúdo mais uma semana e é isso, vamos para o vídeo. Vou criar uma parte chamada Mail. A respeito do canal, pessoal, o Rodrigo virou papai, né, virou pai e está cuidando da família, então ele vai ficar um tempo fora, não sei quando ele vai voltar, não conversei ainda com ele sobre isso, não sei se daqui a uma semana, daqui a um mês ele vai voltar a criar vídeos para o canal. E a minha questão é, porque agora eu estou trabalhando na área de tecnologia, então eu tenho que estudar bastante, né, entre como starter e uma health tech e estrutura gigantesca e apesar do pessoal me ajudar bastante e está sempre lá me orientando, né, sobre as coisas que eu tenho que fazer, eu preciso estudar, né, para não ser um, tenho que entregar, para não ser um peso. Então, eu acabo, o tempo livre que eu tenho, eu acabo estudando, né, sobre Ruby, sobre Rails, né, eu estou há dois meses, dois meses e pouco estudando sobre Rails e Ruby, eu nunca tinha mexido, então, muitas das coisas que às vezes podem ser trivial para o pessoal do trabalho, para mim não é, porque, né, ainda não tenho conhecimento, a questão da sintaxe, de como que funciona o framework, então, eu estou estudando bastante, então meu tempo livre é para isso. E tem a questão da faculdade também, a gente está na reta final da faculdade, tanto eu quanto o Rodrigo, e a gente está criando o nosso trabalho, o Rodrigo até colocou uns vídeos aí, né, sobre o que ele vai fazer, o nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, então isso também toma nosso tempo, além dele ter, né, ele ter virado pai agora e vai se dedicar à família, tem isso também. E do meu lado tem a questão do trampo, né, que eu tenho que aprender o máximo de coisa, assim, fixar bem tudo que eu tenho que fazer, eu estou lendo documentação, estou estudando, então, a gente acaba deixando o canal um pouco de lado, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, e, assim, eu até vou trocar uma ideia com ele para a gente continuar conciliando, ver se a gente consegue postar mais vídeos, né, é bom para quem está assistindo, eu espero, né, que seja bom para vocês e para nós também, que está estudando sobre programação. Mas é isso, acessei a pasta aqui, né, vou limpar o terminal, ok, vou abrir o VSCode, a gente vai utilizar, ao invés do Nelvin, o VSCode mesmo. Primeira coisa, vamos instalar essa Jam, né, pesquisar por ela aqui, que eu acho melhor, o meio catcher. Aqui tem o GitHub também, pessoal, olha só, vamos pegar aqui a Jam. Vou fechar isso aqui. Isso aqui é o nosso Jamfile. Bastante coisa, né, vamos colocar ele aqui, ó, pode ser, não tem problema. Aqui. Manda um install, vamos instalar. É isso, pessoal. Para enviar e-mails, a gente utiliza esse ActionMailer aqui, né, no Rail já vem para a gente, mas a gente está instalando essa Jamfile para a gente conseguir de forma visual, né, ver se o e-mail está chegando, ver como que está o texto em HTML, né, ver como que está o corpo do e-mail, então é bem legal. A gente precisa de algumas partinhas aqui, a gente precisa de algumas linhas de configuração, tá? Então, deixa eu só olhar aqui para a gente configurar o servidorzinho SMTP. Ver se vai ter aqui. Aqui, ó. A gente precisa disso. Copiar aqui esses configs. Vamos atrás aqui, deixa eu procurar um mail, aqui, ó. Vamos colocar aqui, né, para ficar dando a mesma vibe, onde fica a questão do mail. Beleza. Não sei se eu preciso colocar mais espaços aqui. Feito só esses três aqui, já está legal. Então, quando a gente executar o mail catcher, ele vai abrir aqui nesse endereço, ó, na porta 1025, tá? Para a gente poder ter de forma visual, né, esse servidorzinho SMTP. Deixa eu salvar aqui. Vou colocar um Rails S aqui para ver se está funcionando tudo 100%. Beleza. Beleza. É isso mesmo, é fora do console. Então, aqui, né, vamos entrar, acessar aqui. Porta 1080. Então, beleza. Vocês podem ver que está funcionando aqui. Ok. Agora, nós vamos disparar um e-mail, né, para ver se ele vai mostrar aqui para a gente se realmente o e-mail foi disparado. Vamos achar aqui o nosso application mailer, tá, pessoal? Então, aqui, como você pode ver, a gente está no mailers. Nossa application mailer, né, que ele recebe a herança da action mailer. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um default from. Vamos pegar isso aqui. Acessar o nosso console. Vou limpar aqui. Rails C. Ponto, meio. A gente vai colocar aqui, é, uns parâmetros para o envio de e-mail. Primeiro. Vai colocar. Se não me engano, é. E... A gente vai colocar no Deliver now, né? Obrigar a enviar isso aqui agora. Ver se deu tudo certo, ó. Diz que o e-mail foi enviado. Próximo passo, pessoal. Vamos entrar aqui na documentação. Rails. Parte do action mailer, né, para a gente poder criar nossos templates de e-mail. A gente pode, ó, colocar um generate e-mail user. Olha só que legal. E ele já vai criar para a gente. E a gente pode criar tudo na mão. Deixar esse outro terminal aqui. A gente não precisa. Vai no console. Linkar tudo aqui. Rails. Generate e-mail user. Vamos colocar, deixar dessa forma mesmo. O que ele criou para a gente? Use e-mailer.rb. Uma view também. E um teste, né? Os testes para a gente poder... As partinhas de teste para a gente poder testar o e-mail. Então, vamos acessar aqui. Aqui mesmo, ó. Onde a gente estava, no Mailer. Tem a application mailer. Ele vai receber, né? Do application mailer. Ele vai pegar a herança desse application mailer aqui. Então, a gente pode criar um método chamado... Qualcomm... E-mail. Pode ser... Vai ser... Para quem esse e-mail vai ser enviado, né? Vou colocar aqui, sei lá. Marcos. Arroba esse e-mail.com E aqui nós vamos colocar o subject também. Vai ser o bem-vindo Marcos. Eu não vou colocar o from, porque ele tem uma convicção. Ele está ficando em vermelho. Dois espaços. Ele está pedindo quatro espaços aqui. É isso mesmo. Então, beleza. Ele vai pegar o from desse e-mail aqui. Então, eu vou colocar como se fosse o meu e-mail, né? Vamos salvar aqui. Vamos acessar aqui o nosso real-se. UserMailer. Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. UserMailer. Bom, aqui o nosso userMailer. WelcomeEmail. Foi só isso. Já é o suficiente. Não é o suficiente. A gente vai ter que colocar um. Deliver. Ele está reclamando aqui, porque ele não está reconhecendo o template. WelcomeEmail. A gente vai vir aqui, ó. Criar um welcome. e-mail.html.rb e um text. O que nós temos aqui é que a gente tem um Yeld, né? Então, a gente vai colocar aqui o Yeld. Copiar desse daqui. Agora é só disparar o e-mail. Olha lá. Foi disparado. Bem-vindo, Marcos. Não tem nada ainda aqui, né? No nosso HTML. Ainda não temos nada. A gente pode utilizar variáveis para isso. A gente vai pôr o Y e criar um HTML nele aqui. Esse foi enviado para o Marcos, né? Só um e-mail aqui sem nada. Bem-vindo, Marcos. É o seu object. Agora nós vamos criar um corpo aqui, o corpo do e-mail, no HTML, né? Nos templates que a gente acabou de criar. São esses dois aqui. Eu não sei por que ele não criou automaticamente, né? Quando a gente gera o comando, geralmente ele cria. Mas beleza. A gente vai criar aqui, tá? O corpo do nosso e-mail. O que tinha aqui, né? Esse corpo do e-mail. A gente vai fazer só... disparo simples. Eu vou tirar esse style aqui. Não vou utilizar nada. E vocês podem ficar como dever aí para estilizar. Tá? Para esse audio também. E a gente vai colocar um... Um H1. Só esse. Esse tudo verdinho aqui. Bem-vindo. E vamos colocar uma variável para pegar o nome do cara. Então, bem-vindo. Um negro. Você pode colocar aqui um texto, sei lá. E aí Tirar esse texto daqui. Deixar só o meio HTML. Então, a gente vai chamar algumas variáveis. Vai ser a arroba. Porque foi nome ou foi name? Um arroba aqui, né? Uma variável de instâncias. Então... Vou colocar o arroba. Beleza. Vamos disparar de novo o e-mail. Para ver se vai dar certo. Dar um reload aqui no nosso console. Olha só. Bem-vindo, Michel Alves do Reino. O text ele não pegou. Acho que é porque eu coloquei o nome da variável errado, né? Coloquei text e aqui é text e-mail. Vamos disparar novamente. Reload. É isso, ó. Pegou de forma dinâmica. Prontinho. Agora tá tudo certo. Aqui no título também ele pegou o nome de forma dinâmica. No corpo. Pegou todas as variáveis. Aqui tu colocou um dos e-mails que a gente disparou, né? Então, ele deixa esse histórico aqui. Você pode ver aqui limpar. Então, ele mostra qual momento que esse e-mail foi enviado. O título desse e-mail. Para quem ele foi enviado. E para quem ele foi enviado. Então, só isso aqui também para você ver, ó. Como se fosse uma carta, né? Mostrando o cabeçalho. O corpo do e-mail. Com isso, no navegador ele renderiza isso, né? E a gente não precisa ficar disparando os e-mails. Às vezes você tá fazendo um feature para disparar para o cliente. Você não precisa ficar disparando um e-mail para aquele cliente. Ou para o seu próprio e-mail, né? Você pode testar aqui com o MailCat. Como que ele vai visualizar isso. Se tá polvando tudo direitinho. Então, é um feature bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Tchau, tchau.